O inverno ainda nem começou, mas as temperaturas já estão mais baixas, assim como a umidade relativa do ar. E com essa combinação de frio e umidade relativa do ar mais baixa, as doenças relacionadas à pele costumam aparecer, ou em muitos casos, piorar. É uma época do ano que algumas patologias acabam piorando, como a psoríase, a dermatite atópica, a dermatite seborreica. E mesmo quem não tem patologia na pele, pelo ressecamento e o tempo frio, pode dar mais alergias, dermatite de contato, a cheirose, que é a pele seca. O Luiz Felipe tem dermatite e quando as temperaturas baixam, a mãe tem de redobrar os cuidados. O cuidado que eu tenho com ele é quando no banho, dá o banho quente, a pele já fica bastante, então eu tenho que hidratar, eu passo sempre o creme na hora que ele toma o banho. O shampoo, o creme também tem que ser manipulado para ele não ter muita alergia. E segundo a dermatologista, manter a hidratação em dia é um dos cuidados essenciais para evitar problemas mais sérios. Para amenizar esses sintomas, a gente deve tomar um banho mais morno e mais rápido. Não precisa usar a bucha no banho, então pode usar o sabonete direto na pele, evitar muito o sabonete também durante o banho. A hora que a gente sai do banho com a pele úmida, é o horário ideal de usar o hidratante. Sempre preferir um hidratante mais neutro, sem cheiro e sem cor. E não esquecer também dos lábios, que é uma região que fica muito suscetível ao ressecamento, então hidratar os lábios. E não esquecer também dos lábios.